Tá piscando, tá gravando, já fizemos a coleta e já vamos arpar, se o tio do maré a deixar, até rimou, tá louco tio, enrolation, outra vez eu entrei errado, eu tenho que pegar a segunda, a segunda que dá a mão à esquerda, ou então a quarta à esquerda. Estamos saindo de São João do Balvista, estamos indo pra onde? Pra onde? Hein? Pra Poço de Calda né mano? É, a barbeiragem é de lá, de Poço de Calda, na correria das entregas, aqui tem barbeiro também, mas tem menos, né nosso irmãozinho aí, entrou em contato com o canal Barbeiragem Poço de Calda, Até esqueci o nome dele, falou que aqui tem menos barbeiro, tem mesmo irmão? Eu notei, aqui o pessoal costuma dar seta, tal, não vi nenhum barbeiro aqui por enquanto não. Mas é isso aí, lembra? Lembra do Fusquinha Placa Preta? Vamos pôr aí pra você ver, ó o Fusquinha Placa Preta. Ó o Fusquinha Placa Preta, velho. Ó o Fusquinha Placa Preta, tio. Tá louco hein mano? Fusquinha Placa Preta se ferrou. Presta atenção tio. Ficou enhando o Fusquinha Placa Preta aí, pum! Acertou a traseira do cara. Fusquinha Placa Preta, hein? Mas é isso aí. Brincadeiras à parte, né meu? O rapaz se machucou. Machucou bem lá, mas graças a Deus não aconteceu nada de grave, né meu? Graças a Deus não morreu. Não sei se quebrou alguma coisa, tal, mas machucou. Deve ter quebrado a perna, né meu? Isso aí é bom pra pessoa ver que, principalmente motoqueiro, tem que ter mais atenção, maninho. Uu, aqui em São João também tá frio, cara. Se aqui tá frio, lá em Poço de Cala tá congelando. Pegar a serra ali à noite já, cara, uf, não é fácil não, hein? Tô com a jaqueta e mais duas blusas por baixo. O problema é a calça, que eu tô só com uma. Mas vamos que vamos. Se tivesse medo de frio, trabalhava de motoqueiro não. Trabalhava de caldeireiro. Trabalhava dentro da caldeira, tchau. Dentro da cozinha. Tamo na chuva pra se molhar, malandro. Vamos que vamos. Ó. Horneteira. Top. Passar ali por cima daquele, aquela ponte ali, aquele viaduto. Viaduto. Hélio Corrêa da Fonseca. E vamos tomar o destino pra Poço de Calda. Pra Poço de Caldas. Abriu o farol. Tamo com a mochila aqui, com a caixa do cliente. Vambora, tchau. Muito obrigado aí a todos aí que me seguem nas redes sociais. Me segue aqui no canal Barbeiragem Poço de Calda. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês, sempre. Vocês vêm comigo, meu irmão. Depois que eu comecei a fazer a moto filmagem, eu nunca mais saí sozinho. Agora sempre, sempre, sempre saio acompanhado. Acompanhado de vocês aí na minha garupa, irmão. E é muita gente, tio. Tem muita gente que não gosta, mas tem muita gente que gosta. Meu, muito obrigado a todos vocês. Todos os parceiros do canal, todos que são motofilmadores aí também, que dão aquela força. O canal Barbeiragem Poço de Calda só tem a agradecer. Não tem palavras pra agradecer, irmão. É só o meu muito obrigado, muito, 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 muito mesmo. Muito obrigado, é nóis. Tamo junto. E aqui escurece rápido, cara. Você viu? Chegamos aqui de tarde e já tá escurecendo. A hora que a gente chegar lá em Poço já tá de noite. Vamos que vamos. Vamos dar tudo a moto. Tudo que ela pode andar é nóis. Vamos nessa. Ai, meu Deus do céu. Aqui tá frio, imagina lá em cima. Imagina lá no pé da serra. Lembrando, né, meu? Que dia 3 de setembro de 2017 vai ter o mega encontro da motofilmagem. Maior encontro de motofilmadores que o Brasil já viu. Onde nós vamos decidir qual vai ser o dia do motofilmador. É, tiozão. O cara ali é meio 2.1. Encontro do tiozão. Tiozão tá com a mente aberta. Tá mais de boa. Né, meu? Tá mais maduro do que ele já é. Tá consciente. Tá vendo que não adianta, né, meu? Não vai adiantar. Né, meu? Tem bastante motofilmador. Muitos motofilmadores já. No Brasil todo. E o negócio tá se multiplicando. Molecada quer botar o celular na capacete e sair filmando, malandro. Tava vendo os primeiros vídeos lá do Mike 021. O primeiro vídeo do Mike 021 já foi em cima da XJ. E... Depois... Eu vi os primeiros vídeos do Renato Garcia. Também já vi os primeiros vídeos do Carlos Gonzalez. Os primeiros vídeos do tiozão, do Fabinho. Já vi os primeiros vídeos do Motoka. Né, meu? É muito interessante ver a evolução deles. Do ALN. Eu tava vendo lá os vídeos do Renato Garcia. A cara de moleque do caramba. Ele é moleque ainda, né? Mas era mais moleque ainda. Pilotando uma CGzinha. Uma fanzinha. Depois ele começou a partir pro lado aí dos... Dos vídeos fakes. Que aí viralizaram, né, meu? Muitas pessoas aí conhecem o Renato Garcia. Mas o tiozão viu que são estilos diferentes. Tem público pra todo mundo, né, meu? Isso é que é importante, né, meu? A conscientização. A evolução. A evolução total da motofilmagem. Todos se respeitando. Cada um no seu quadrado. Cada um tem seu estilo. É, meu? E tu vai ter sempre público pra qualquer estilo. Não adianta o cara falar assim... Ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não adianta. Cada um tem seu público, tem o seu estilo, o seu jeito de ser, malandro. E a gente tem que ir sem respeitar. O motofilmador não é mais do que motoqueiro, não é mais do que ninguém. O motofilmador apenas registra a sua realidade. O seu jeito de ser. Aquilo que ele é. Ele pode até tentar mascarar por um tempo. Mas depois a máscara cai. E ele se revela quem ele é. Então é isso. Autenticidade, né, meu? Você quer ser um motofilmador? Você quer ser? Você quer ser um motofilmador? Seja você mesmo em cima da moto, malandro. É só isso. Seja em cima da moto quem você é no dia a dia. Seja em cima da moto quem você é por trás das câmeras. Seja em cima da moto quem você... O que realmente o seu caráter é. É só isso, malandro. Não é nada. Quer ser um motofilmador? Compra uma câmera, bota o celular no capacete, mano. Sai filmando. Sai filmando a sua rotina. Registre quem você é. Acabou. Não adianta o cara vir querer dar lição de moral. O cara é estrelinha. O cara é isso. O cara é aquilo. Não, mano. Quem cresceu. Quem explodiu na motofilmagem. Explodiu porque é aquilo que ele é, malandro. O cara gosta de fazer vídeo fake? Deixa o cara. Aquele é o cara. Ele é o cara. É aquele. O que a gente tem que fazer? Respeitar. Só. Eu tenho meu estilo. Quem quiser me seguir de boa. Quem não quiser, mano. Fazer o quê? Nem é obrigado a nada, né não? Tiozão se conscientizou disso. Né, meu? Tretas à parte. Convidou todo mundo. Tiozão convidou. Tá convidando todo mundo. Né, meu? O convite lá pro dia 3 de setembro. Pra todo mundo. A gente sabe quais são os desavenços do Tiozão. Se o Alien quiser colar lá. Se o... O Fabinho quiser colar lá. Né, meu? O Rudi, Libra e outros aí. Uai. Tá lá, mano. O encontro é de motofilmadores, meu. Pagou a inscrição, entrou. Vai ter o seu stand lá. O seu local lá. Pra você receber seus inscritos. Beleza? É, malandro. Não adianta, tio. Não adianta. O bagulho é esse. É o que tem que ser e já era. Caramba, malandro. Tá frio, tio. E eu não tem como fechar a viseira. Que aí não enxerga nada. Porque a minha viseira é espelhada. Tô com óculos de proteção aqui, né, meu? Pra evitar de alguma coisa bater no olho. Mas como a viseira é espelhada. Tem que andar com a viseira aberta. Não sei nem como é que tá o áudio aí. Andei viajando com a viseira aberta. O áudio tá de boa. Vamos ver se vai manter. O áudio da... Da GoPro é muito bom. Menos sensível, mais límpido. É isso aí, malandro. Pensa no frio. Tô só com uma calça jeans. Pensa no frio. Tô aqui passando frio com vocês. É nóis, tio. É nóis. Mas tá o frio do... Do caramba. Eita, nóis.